Dando sequência ao minicurso de marmita, na segunda aula o chefe Léo vai ensinar carne de panela com jardineira de legumes. Olha que chique essa marmita. Jardineira de legumes é sensacional, chefe. Bonito demais, né? É bonito demais. Jardineira é um corte. É um tipo de corte, é, que a gente pode usar esse nome jardineira. Na verdade, todos os cortes de legumes, todos os cortes têm um nome. Normalmente vem do francês, da culinária francesa. A gente tá falando de bastonê, a gente fala de brunoise, julienne. Que chique é, irmão. Pois é, agora o jardineiro é uma criação nossa, que são esses legumes cortados em cubinhos médios, né? Depois você mistura tudo, não só a mandioquinha, a cenoura, qualquer legumes que é cortado em quadradinhos e misturados, a gente pode chamar de legumes jardineira. Jardineira, gostei. E antes, na latinha, vinha assim, né? Latinha antes, latinha antes não tem mais agora. Não, ainda tem, ainda tem. Tem jardineira de legumes congeladas, são muito boas também. Já tem congelada nos freezers dos mercados. Pra você comprar, é verdade. E pra quem trabalha com marmita, compensa mais comprar congelada do que você fazer. É que perde muito, né? Perde muito e assim, você pode falar, ah, mas é mais barato a cenoura. É, mas você aproveita 100% de uma jardineira congelada, né? Então, uma dica boa pra você que trabalha com isso, a melhor coisa pra quem trabalha com comida é buscar o alimento mais barato, não de qualidade baixa. Aham. O mais barato possível que você conseguir encontrar numa qualidade boa, tá? Jóia. Vamos para os nossos ingredientes, porque eu tô de zóio nessa marmita. Ah, todo mundo tá. A de ontem acabou em 3 segundos. Então, minha gente, estava maravilhoso. Então, vamos lá para os ingredientes. 2 quilos de assém em cubos, 2 cebolas, 2 cenouras, 4 mandioquinhas, 200 gramas de tomate pelado, 1 xícara e meia ou 360 ml de caldo de carne, 4 talos brancos da cebolinha verde, 1 talo de alho poró, 2 dentes de alho, 1 colher de sopa de alho em pó, 1 colher de sopa de cebola em pó, 1 colher de sopa de páprica em pó, azeite, sal e pimenta do reino a gosto e cebolinha a gosto. Ó, que tomada e coisa bonita, hein, papai? Que coisa chique, hein, Brasil? Que que é isso? Brincadeira, viu? Bom, com 2 quilos de assém, a gente consegue fazer pelo menos, sabe, umas 12 marmitas. Gostei. Dá para fazer tranquilo. Porque a gente precisa fazer essa carne render, né? Como é que a gente faz? A gente coloca a cebola um pouco maior, um pouco de molho de tomate. A pessoa não vai comer só a carne, né? Ela vai comer os acompanhamentos. Então, a gente, o ideal numa marmita, para cada pessoa, o ideal é comer no máximo 200 gramas de proteína. 180, 200 gramas. É o máximo que, para a gente poder vender, né? E 2 quilos de assém dá para a gente conseguir, a gente consegue fazer pelo menos umas 10 marmitas aí tranquilamente. Gostei. Certo? Então, vamos nessa. Começo de conversa, vamos temperar o assém. Eu cortei em cubos, não corte em cubos muito grandes também, porque você não consegue dividir. Fica feio na marmita, uns pedaços muito grandes assim não é legal, tá? Não é bacana. Corte em cubos médios, porque ele vai diminuir também e vai ficar num tamanho bacana. Vai ficar num tamanho bem legal, tá? Então, corte em cubos médios. Vou começar colocando um pouquinho de páprica aqui. Tudo isso aqui é muito barato, viu, gente? A gente está falando aqui de centavos os temperos, né? Compensa também você comprar em quantidade grande. Existem lojas que vendem, por exemplo, esses temperos aqui de 1 quilo. Sai muito barato, muito barato mesmo. Sai mesmo. E é muito melhor do que você ter aquele temperinho pronto. Aquele temperinho pronto não é legal. O seu cliente vai comprar uma, duas vezes, três vezes a sua marmita, a quarta vez ele vai falar assim, ah... Ele não sabe porque ele vai parar de comprar, mas que ele vai parar e ele vai. Porque pega muito, hein? É, dá uma pesadinha. Não é legal. Um pouquinho de sal e a gente vai temperar o assém agora. Desse jeitão aqui, ó. É uma marinada seca. A gente não precisa deixar isso aqui marinando por muito tempo, não tem essa necessidade. O negócio é misturar bem, desse jeitão aqui, ó. Aqui você já elimina aquele temperinho pronto, vai deixar a sua marmita muito mais saudável. E você pode falar isso para o seu cliente. É um valor agregado à sua marmita. Eu não uso nada artificial nas minhas receitas, só coisas naturais. Olha só, você agrega mais valor ainda no seu produto, tá? Faça o seu marketing, faça a sua propaganda, que vai dar tudo certo. Deixa eu tirar a minha luva aqui. E agora a gente vai começar a fazer o preparo da carne de panela, que eu amo. A Abby também gosta, né, Abby? A carne de panela. É bom demais, né? Ó, panela quente, tá, gente? Bem quentona igual tá essa aqui, ó. Sai no fumacinho. Fumaçando. Vamos colocar a carne aqui para selar. Noto. É importante fazer essa selagem da carne, porque assim ela fica muito mais saborosa. Fica esse fundinho do tempero, bem gostoso. Depois que a gente coloca os líquidos, ele vai tudo para o nosso molho e fica maravilhoso, tá bom? Vou abrir um espacinho aqui, ó, para a gente poder colocar o alho junto, já para ir dourando. Deixa eu não perder tempo, porque se você faz isso para vender, o tempo é fundamental. É fundamental, é fundamental você otimizar o seu tempo para poder fazer comida. Isso é muito importante. Porque quanto mais tempo você gasta aqui, mais dinheiro você tem que cobrar. Quanto mais rápido você faz, melhor. Vou colocar a cebolinha branca também. O alho poró. Muita gente me manda mensagem nas redes sociais. Estou começando a usar o alho poró agora, graças a você. Obrigado, gente. Graças a vocês, na verdade, isso é bom para vocês. O alho poró é muito gostoso, você encontra em qualquer supermercado hoje. Pode congelar, que ele não estraga. Sua comida vai ficar muito mais gostosa. Coisa boa. Olha que linda a carne já está. Olha como já fica bonita. Cheirosa, né, Alho? Ela chega nessa coloração rápida por causa da páprica, por causa da cebola em pó, por causa do alho em pó. Por isso que é interessante a gente usar esse tipo de tempero, que além de ficar mais gostoso, fica bem bonita também. Vamos colocar agora a cebola. Para dar aquela suadinha. Ó, obrigado. Coloquei longe. Estipou, tá, gente? Ó, vamos aumentar bem o fogo aqui agora. Pronto. Aí. E vamos deixar refogar a cebola. É importante a cebola dar uma suada, dar uma refogada. Porque cebola, gente, se você não deixa ela suar, fritar bem, ela também dá um pouquinho de retrogosto. Você também fica lembrando um pouco dessa comida à tarde, vai bater aquele arrependimento de falar assim, ah, eu devia ter refogado melhor a cebola. Refogado a minha cebola. Né? É importante. Ó, mexemos. Agora sim. Vou colocar agora o tomate pelado. Lembra que ontem eu coloquei o tomate pelado batido? Não coloquei inteiro. Nesse caso aqui, é interessante a gente colocar ele em pedaços. Porque eu quero dar mais volume à minha carne. Tá. Entende? Entendo. Quanto mais volume eu dou à minha carne, mais pesada ela vai ficar e melhor eu vou preencher as minhas marmitas. Não é uma enganação, você não tá enganando o seu cliente, tá? Você tá simplesmente dando volume na sua proteína. Você consegue ganhar mais dinheiro com isso também. Vamos colocar o tomate pelado pra dar aquela corzinha maravilhosa também. E o cheiro tá... Tá comendo carne de panela, né? É bom demais. Olha aí. Ó, mistura bem. Pronto. Vamos colocar um pouquinho de sal. Importante. Mesmo salgando a carne, colocamos o molho aqui, colocamos também um pouco da cebola. Então é importante a gente colocar um pouquinho mais de sal. Pronto, ó. Deixar refogando de novo. Tá vendo? Toda aquela casquinha do fundo da panela já tá aqui dentro. Já tá no molho. Já vai ficar aí o sabor. Isso que é legal. Vou colocar agora o caldo. Caldo de carne, de preferência. Vou colocar aqui, ó. Pronto. Não precisa cobrir muito a carne. Não tem essa necessidade. Porque a própria carne já vai soltar o seu líquido, né? Ela vai diminuir. Então você não precisa cobrir demais. Porque às vezes quando você faz uma carne de panela e coloca muita água, quando você abre, você fala assim, nossa, mas tá aguada. Tá aguada. Porque ela libera água ainda aqui dentro. Então não cubra demais. Cubra até, só até realmente cobrir a carne. Não precisa colocar nada acima da carne. Porque assim ela também vai ficar bem mais gostosa, mais suculenta. O molhinho vai ficar um pouquinho mais grosso, mais cremoso. Vai ficar bem mais da hora. Vamos fechar. E a gente deixa isso aqui cozinhando agora por aproximadamente uns 30 a 40 minutos. Após pressão. É, após pressão. Mas o que eu faço? Dá lá 25 minutos, eu desligo. Tá. Eu quero ver como é que tá aí dentro. Eu não sei. Eu desligo. Tem pouca água. Porque 10 minutos faz uma diferença enorme, Aby. Muito grande. De queimar a sua preparação ou faltar água ou ter água demais. Abre, deu 25 minutos, abre a sua panela, deixa ela descansar tranquila, abre a panela, vê como é que tá, vê como é que tá o que você tá preparando. E aí sim, se precisar um pouquinho mais de caldo, você põe um pouquinho mais de caldo. Se tiver muito caldo, pode tirar um pouquinho também, não tem problema nenhum. Use esse caldo depois pra você fazer um arroz, que fica muito gostoso. E aí você faz esse controle, tá? Isso é muito importante. Deu 25 minutos, viu que a carne tá dura? Deixa lá mais uns 15 minutos, 10, 15 minutinhos, que vai resolver todo o problema. Jardineira de legumes. Olha como é simples, Aby. Eu optei por fazer a cenoura e a mandioquinha. Porque são dois legumes que eles se comportam muito bem congelados. Aham. A abobrinha, por exemplo, não se comporta muito bem congelada. Tem muita água. Tem muita água, né? Não dá certo. Ela fica com uma coloração feia quando você descongela, fica muito mole e não é legal. Então eu optei por fazer a cenoura e a mandioquinha. Poderia colocar também batata, se eu quisesse, em cubinhos, que também funcionaria bem. Eu deixei cozinhando isso aqui muito rápido, muito rápido. Cinco minutos e cinco minutos. Rapidinho. Por que eu faço isso? Porque quando ela for pro micro-ondas, é a primeira coisa que vai descongelar é isso aí. Verdade. Então se eu deixo muito cozido, porque no micro-ondas ele vai cozinhar ainda por uns três a quatro minutos. Se eu deixo muito cozido, quando a gente vai comer, ela não vai estar num ponto legal. Vai estar parecendo um purê. Por isso que é legal deixar al dente, tá? E a forma de você temperar tem que ser uma forma muito prática. Dessa forminha aqui, ó. Coloquei a nossa cenoura, que tá cozida al dente, por cinco minutinhos. Coloquei a mandioquinha. Posso colocar junto tudo, não tem problema. Vou pôr um pouquinho de azeite. É importante ter um pouquinho de gordura também. A hora de descongelar, ele vai dar ali uma leve caramelizada. Falar nisso, deixa eu já botar os nossos aqui pra cozinhar, né? Não, tá tá esquentando. Importante. Coisa boa. Pra gente comer aqui da marmitinha, ó. Ó. É daqui, tá valendo freezer, viu? Marmitar. Ó. E pra gente descongelar, deixa eu mostrar também, ó. Olha que legal, ó. Tem os lacres aqui que a gente coloca. Eu gosto muito do lacre, acho bem legal. E o mais importante, gente, é a data de validade. Tá vendo aí, ó? É a data de fabricação, né? E a data de validade. Eu sempre coloco três meses pra um freezer caseiro, um freezer que você tem na sua casa, três meses no máximo, tá? Se você tem um freezer profissional, que chega a temperaturas bem baixas, tipo, abaixo de 20 graus, aí segura pelo menos uns seis meses. Tem freezer que dá até pra você congelar por dois anos, mas a gente tá falando de um outro processo, um processo mais profissional. Mas na sua casa, no máximo, três meses. Tá. Tá bom? Ó, vou tirar aqui. Vou botar pra descongelar. Será que cabe as duas? Acho que vai caber sim. Acho que cabe. Vamos ver. Creio que sim. Qualquer coisa, se a gente escutar um bate-bate ali, é a marmita. É, deixar uns dois minutinhos e tá tudo certo. Bom, continuando aqui, ó. Então eu fiz, coloquei um pouquinho de azeite só. Vou temperar com um pouquinho de sal. Bem pouquinho, tá? Um pouquinho de sal assim. E pronto, ó. Não faça nada além disso. Não precisa refogar. Nada disso. Não tem essa necessidade. Tá. Porque assim, tem que entender que a marmita tem que ser algo mais clean, mais limpo, né? Nem todo mundo gosta de um legumes tostado, um legumes dourado. Então você precisa tentar atender a maior quantidade de pessoas possíveis. Então dessa forma aqui é melhor. As pessoas aceitam melhor assim, visualmente falando, e a textura também fica mais gostosa. Passinho, né? Tranquilão. Gostei. Trouxe algumas marmitas diferentes também. Ah, legal. Aí você falou que ia explicar por que a gente faz separado. Vou fazer isso. Por exemplo, por que a gente faz separado? Se eu coloco o arroz junto com a jardineira, junto com a carne, tudo ali vai absorver o sabor. Os legumes, eles vão agir como uma esponja, então ele vai absorver um pouco do líquido da carne. O arroz vai ser uma esponja também, vai absorver o líquido da carne. A sua comida vai ficar seca. Não vai ficar úmida. Entende? Entendo. Por isso que é importante. Se você coloca tudo junto, pode dar esse problema aí. Além disso, ali tem amido. A gente tem o amido da mandioquinha, a gente tem o amido do arroz. E o amido também vai deixar a sua comida seca. Por isso que não é legal a gente fazer esse tipo de preparação. Quando a gente tem feijão, a mesma coisa. É sempre importante a gente separar. Porque o feijão depois que gela, como é que fica? Fica em bloco. Em bloco. Fica em pedaço. Porque ele vai gelando, vai gelando, vai liberando o amido dele, vai ficando cada vez mais grossa a preparação. E se você coloca junto com o arroz, cadê o caldinho do feijão? Não tem. E não é prazeroso da gente comer. Então esse tipo de comida é importante a gente dividir, porque fica melhor na hora do descongelamento. Boa. Tá? E quando você coloca, às vezes você nem sabe, você nem sente. Ah, não dá nem pra ver direito. Mas quando você descongela tudo junto, você vai sentir a diferença. Dá uma diferença grande. Tem marmitas também de dois tamanhos. Mais ou menos assim, ó. Dois tamanhos. E tem também as inteiras, né? Essas inteiras aqui eu costumo fazer pra massas, igual eu fiz ontem, ó. Como a Abby falou, se você perdeu a nossa primeira aula de minicurso ontem, que foi de lasanha, né? Que tava maravilhosa. Aí sim você pode colocar numa inteira dessa, assim, divisória, aí não tem problema nenhum. Bom. Tá facinho. Certo, Abby? Certo. Bora ver se tá pronto o nosso rango? Ai, vamos. Ai, que delícia. Ai, muito bom. Tá pronto. Tá muito. Na hora, na hora. Vamos ver aqui, ó. Eu vou deixar um pouquinho mais. Deixa. Deixa mais um minutinho. Mais um minutinho. Delícia. Você sabe que eu levava marmita sempre, né? Eu estudei. Eu fiz Senai Mauá, fiz Química em Mauá, olha só, faz tanto tempo isso, meu Deus do céu. Eu devia ter uns 16 anos, 17 anos. Era jovem. Era bem jovem. E eu pegava trem todo dia, porque eu morava em Santo André e ia até Mauá de trem. E eu levava marmita sempre, porque a gente era integral o curso. Era aula 36, eu estudava de manhã e a tarde era parte da prática. Nossa, mas era uma confusão, rapaz. Entortava garfo, os caras davam nó em garfo. Pegava nossos panos, tudo. O duro é quando você levava marmita pra casa, né? Ou ia pra escola com a marmita, a marmita abria no meio do caminho. Aí fica aquele cheirão. Aí você tinha que pedir, dividir, dividir. Me dá um pouquinho que a minha abriu aqui. Era uma loucura, era uma loucura. Tempos bons. Tempos bons. Será que o povo tá gostando do mini curso de marmita? Boa, boa, boa. Olha, que delícia. Meu nome é Ana Maria, moro em Mojiguaçu. Suas receitas são ótimas, parabéns. Beijos pra você, Maria. Guilherme, hum, Marta, já tô de olho. A Ira, hum, essa carne tá parecendo muito apetitosa. Que vontade dá. Parabéns, chefe Léo Yabe. Na alvinha, mandando ama a carne de panela. Gente, deu uma fominha. É tipo assim, é tipo isso quando a gente tá no programa. Dá uma fominha toda hora, viu? Roberto Antônio, adoro carne de panela. Ainda mais com legumes e arrozinho. Simone, delícia demais. Sônia, delícia de marmita. Dá água na boca essa marmita. Gerânio, bambu. Ela provavelmente gosta muito de flores, hein? Não é? Que coisa mais bonitinha. Que delícia. Tá todo mundo de zoião e não é diferente aqui também, não. A gente também tá de zoião. Agora vai tá boa. Achei tão chique isso aqui. Não é legal? Os pratos são bonitos, né? Bonito demais. Gosto e gosto desses pratos também. Ó, agora tá quentinho, ó. Olha aí, ó. Coisa boa, Biane. Peraí, deixa eu pegar outra. Vamos nessa. E ó, e uma coisa interessante. Dá pra você vender essa marmita hoje pelos cálculos que eu fiz? Exatamente desse jeito, você consegue vender ela por, por média, uns 15 reais. Legal. É mais barato do que a de ontem. É, porque a de ontem usa outras coisas, né, chefe? Outras coisas, é. E assim, quando a gente fala de lasanha, massa, a gente pode cobrar um pouco mais também. Tá. Porque parece que é mais caro já, né? Não dá impressão que é mais caro? Então a gente consegue cobrar um pouquinho mais caro, tá? Pressão. Começou da pressão aqui. Eu vou desligar, senão não vai fazer um barulhão todo aqui. Você quer comer na marmita mesmo? É bom, né? Quero. Aí, ó. Ó o que eu falei do líquido. É, eu não perdi. Você tá vendo o líquido da carne que tá aqui, ó? Imagina se eu coloco o arroz tudo aqui dentro. Fica uma maçaroca. E aí não dá certo. Mas depois que tá pronto... Depois que tá pronto. Você pode misturar. Aí você pode fazer assim, ó. Joga aqui, ó. Os dois fazendo a mesma coisa. Aí vai, ó. É, ué. Aí a gente pode pôr tudo aí, ó. É assim que é o marmita. É assim mesmo. O marmita é assim, gente. O marmita é assim mesmo. Do jeito. Nossa, tá um cheiro bom isso aqui. Tá muito bom. Deixa eu ver se tá gostosa. Tá quente, hein? Cuidado. Nossa. Arrasou? Uhum. Fala aí. Mas tá muito bom. Carne de panela, pra mim, não tem carne mais que abraça, gente, do que a carne de panela. Quentinha, né? Bom demais. Masia. É verdade. É muito difícil você pegar uma marmita assim, úmida. É isso que eu ia falar. É difícil? Isso é bem legal. O dela tá mais úmida, pra você misturar e ter o caldinho da carne. Que delícia isso. Nossa, tá muito bom. Nossa, essa carne ficou muito gostosa. Muito macia, Léo. Nossa, tô fazendo garfadas imensas aqui. Igual ontem, né? Nós também arrebentamos na lasanha. Grandes garfadas, grandes garfadas. E a jardineira fica maravilhosa. Porque ela não fica, ela não desfaz. Não é? Você sente o gostinho. Nossa, Léo. Que delícia. Só mais um. Vamos comer, Biene. Vamos comer que tá bom. Nossa, isso aqui tá muito bom. Ah, é uma delícia, né? Carne de panela. Lembra muito minhas tias que fazem carne de panela incríveis. Hum. Vou lembrar minha avó. Que delícia, gente. Nossa, ela não quer só mais uma. É, pode, pode. Pode, pode. Olha que carne bonita. Hum. Nossa, ela vai ser que tá demais. Nossa, maravilhoso. Bom demais, né? Fala aí. Olha, comida boa. E marmita boa, gente. Não tem erro. Não é porque é marmita que tem que ser boa. Exato. Não é verdade? Tem que ser boa. Tem que ser boa. Que é o seu momento de você fazer a sua refeição, parar. E se você fala assim, ah, enjoei comendo a marmita, leva sempre um paninho de prato. Leva um paninho, né? Um pratinho, talher. Pra você também montar seu pratinho bonito na hora que você esquenta, entendeu? Faça isso também, que você vai sentir diferença, viu? Eu sei que já marmitei muito nessa vida. Às vezes você fala assim, ah, não quer, não aguento mais olhar nesse prato de marmita. Leva um pratinho, né? Um paninho de prato que você monta a sua mesinha que vai dar tudo certo.